Olá gente, tudo bem? Osmário com vocês mais uma vez, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje eu quero trazer para vocês a questão de mochila. É um review e apresentar um pouquinho sobre ela, da minha experiência com ela no dia a dia. Eu já tenho ela há algum tempo, então a minha mochila é uma Invictus 30 litros modelo Assalte. Igual essa que está aparecendo no vídeo para vocês agora, tá? É uma mochila compacta, eu digo assim que ela é de uso misto, tanto urbano, dá para você usar ela, quanto para trilha também. Eu uso ela tanto para ir trabalhar, ou para me locomover na cidade, de um canto para o outro. Ou para fazer trilha, trilha de um dia só. No caso, com pouco material ali, você consegue ter um bom rendimento com essa mochila, beleza? Vou apresentar melhor ela agora aqui, falar um pouquinho da estrutura, dos bolsos, dos compartimentos dela. Vamos lá? Então, aqui está ela novamente. Quero começar falando dela, da parte de fora. Então, ela possui quatro entradas, quatro zíperes, para você ter acesso aos compartimentos internos. Nos compartimentos internos, você vai encontrar mais alguns bolsos, algum bolso com zíper, ou até mesmo sem, para você colocar miudeza, coisas mais pessoais, ou que você quer guardar com um pouquinho mais de cuidado. Falando um pouquinho das fitas, do lado de fora, ela tem fita com engate rápido, tanto na lateral, duas em cada lado, mostrando aqui, como na frente também. O que acontece? Isso acaba trazendo uma maior segurança para a gente no dia a dia no uso, principalmente quem usa em transporte coletivo, metrô, você acaba tendo uma segurança a mais, porque dificulta mais para abrir o zíper. Lembrando que o zíper aqui são dois, sempre, cada compartimento tem o zíper duplo, um lado ou para o outro. Então, acaba deixando aqui, próximo da alça aqui, acaba dificultando mais alguém que quiser roubar, você consegue ter uma proteção um pouquinho maior. Beleza? Essa alça aqui da frente é usada mais para trilha, você coloca um agasalho, uma norak, uma corta-vento, porque alguma coisa que você quer de acesso rápido, uma capa de chuva, você consegue comprimir bem aqui, deixar ela aqui, não tem problema nenhum. Isso para trilha. No dia a dia que eu uso ela, às vezes carrega meu notebook e tudo aqui, eu acabo não usando. Então, eu acabo tirando, ela é de fácil colocação e para tirar também, então sai facilmente e acaba dando uma maior, acaba ficando mais confortável para você mexer na mochila, no zíper ali também, mas isso vai de cada um. Vou mostrar a parte de trás, tem o costado, já vou falar dele, tem aqui as alças, temos o peitoral aqui também, de engate rápido, para dar um ajuste melhor, principalmente se você estiver carregando coisas um pouquinho pesadas, que nem eu já carreguei para viagem, notebook, roupa, você consegue ter uma estabilidade melhor. Ela tem bastante ponto de engate, se você engatar trecos, como mosquetão, às vezes eu carrego minha caneca pendurada, são os acessórios, eu vou estar falando isso mais para frente. E tem uma barrigueira também aqui, você vai fazer uma trilha, você consegue distribuir melhor o peso da mochila, tanto para o ombro quanto para a cintura, isso é muito importante. E como de costume, ela é de fácil, você consegue tirar ela facilmente também, se você não quiser usar, que nem no dia a dia, no dia a dia, na área urbana, você não precisa estar utilizando ela, então consegue sair tudo. Se você quer fazer essa mochila de mala, de bolsa de mão, você consegue tirar as alças dela também, tanto de baixo quanto de cima, é fácil para tirar, você consegue fazer uma bolsa de mão tranquilamente, ok? Lateral aqui, eu tenho esse acessório, não vem nela, mas é legal falar assim, porque você pode colocar os acessórios nela, tá? Então você consegue pôr e tirar facilmente aqui na mochila também. Esse aqui eu uso para pôr documento, eu guardo uma coisa ou outra, às vezes eu guardo máscara aqui, e eu também carrego na cintura aqui, né? Isso é o mais importante de tudo, beleza? Vamos abrir a mochila agora para ver ela por dentro. Vamos tirar as alças. Começando pelo bolso de fora, tem esse compartimento de fora aqui, pode ver que tem uns mosquetões, os negócios pendurados, você consegue pendurar muita coisa aqui se você quiser, tá? Abrindo um pouquinho ela, eu tenho minhas coisas aqui, né? Eu estava com ela hoje cedo, deixa eu tirar, vai ter um compartimento grande. Aqui realmente, geralmente eu carrego água, protetor solar, às vezes eu ponho livro aqui também, né? Pode ver que tem duas canetas aqui também, tá? Mas ela tem aqui afora esse compartimento maior, dentro, ela tem um compartimento menor, onde dá para pôr a caneta, aqui sempre eu coloco um livrinho, até inclusive tem um aqui que eu gosto de ler, caderninho de anotação, né? Fica a critério de cada um. A parte de cima aqui é um pouquinho menor, caramba, tem coisa para caramba, tem álcool, banana, eu não comia banana, mas assim, você consegue carregar esse tipo de coisa, barrinho de cereal, às vezes eu carrego o celular aqui também, né? Até um celular de 6 polegadas e meia dá tranquilamente aqui. Esse é o segundo zíper, no terceiro zíper, né? O do meio, maior, eu tenho um espaço grande também, onde tem uma caneca minha aqui, opa, e tem mais um compartimento aqui dentro, ó, tenho dois pequenos aqui, e tenho mais um maiorzinho aqui, ele é telado, para colocar alguma coisa a mais que você queira, às vezes máscara, lenço, bandagem, de boné, dá para pôr aqui, né? Deixar de fácil acesso também. Vamos para a última parte? A última parte maior de trás. Opa, aqui tem coisa para caramba, deixa eu abrir ela aqui assim. Tem minha corta-vento, eu carrego sempre um EVAzinho, né? Pequeno eu cortei, porque às vezes vou num lugar, quero sentar, está meio sujo, está úmido, eu coloco ele e fico de boa, tá? Então, abrindo aqui a mochila, tem mais um compartimento aqui, que dá para você colocar as suas coisas, e aqui dentro tem mais uma parte de zíper. Deixa eu abrir para vocês, mostrar. Tem mais uma partezinha, às vezes guarda dinheiro, documento aqui, é um pouquinho mais seguro, tá? Essa parte de trás aqui, cabe até um notebook de 14 polegadas, ou se você vai viajar, se consegue dobrar certinho suas roupas aqui, se for uma viagem curta, colocar suas roupas aqui, eu já fiz muito isso, e ó, dá certinho, tá? E para finalizar, nós temos mais um compartimento aqui atrás, no postado, né? Que você consegue colocar um reservatório de água de até 2 litros, caso você vai fazer uma trilha, qualquer coisa, se você consegue colocar um camelback aqui, com a mangueirinha, para você se hidratar, tomar uma água durante a sua caminhada, a sua aventura, beleza? O postado dela é de espuma, você consegue dobrar ela facilmente, né? Para não dar volume quase, tá? O único problema é, você vai fazer uma trilha, uma trilha meio longa, precisa levar muita coisa, está pesado, e se você não souber colocar as coisas certas aqui atrás, nesse último compartimento, ela vai acabar causando um pequeno desconforto nas suas costas, né? Se colocar uma garrafa d'água, alguma coisa dura, vai estar pegando nas suas costas, e isso pode ocasionar algum desconforto, né? Dores musculares, fica bem atento quanto a isso. Só um parêntese, que eu esqueci de falar, essa mochila é de 30 litros, porém, você consegue colocar muita coisa dentro. Ela tem muitos bolsos, então você consegue distribuir bem os seus materiais, os seus equipamentos, e com isso ter um ganho relevante de espaço, beleza? Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês, falar um pouquinho dessa mochila. Espero que vocês tenham gostado. E já deixa seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que puder, tá? Você vai estar me ajudando, ajudando o canal, beleza? Então, muito obrigado por ter me assistido até aqui, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!